Olá pessoal, segue mais um vídeo, hoje não é qualquer vídeo não, hoje é um vídeo muito, mas muito especial, hoje eu vou trazer aqui um Gol 1000 quadradinho, 1995 branco, muito bonitinho, um carro que há muito tempo eu queria ter na minha coleção, mas um Golzinho 1000 aqui nessa caixinha, sim, ganhei aqui do meu amigo Roberto Lemos um baita de um presente, uma miniatura muito especial, o Roberto é um artesão, ele é um artista, ele fez uma miniatura numa riqueza de detalhes, bom, eu vou mostrar a miniatura, ela vai falar mais do que as minhas palavras, eu fiquei muito muito feliz com esse presente, com essa miniatura, é uma miniatura que há muito tempo eu estava procurando para ter na coleção, na escala 1.43, na escala 1.44, esses carros brasileiros é praticamente impossível, né, olha, olhem essa miniatura, olha que incrível, olha a riqueza de detalhes, é emocionante, né, Roberto Lemos, muito obrigado, o seu trabalho é incrível, é uma pena a minha câmera não ajudar aqui, deixa eu ver, aí ó, o Milzinho escrito aqui na tampa do porta-malas, aqui na lateral, olha que incrível, um carrinho que na, a miniatura é, o Gol, o quadradinho no Mil foi um sonho de consumo quando adolescente, e eu queria muito ter esse carro em miniatura, não havia conseguido até então, olha essa miniatura que o Roberto Lemos fez na mão, escala 1.64, gente, que trabalho lindo aqui, ó, numerado, ó, esse aqui é o sétimo a miniatura dele, ó, Roberto Lemos, artesão, Brasil, ó, 2022, Volkswagen Gol Mil, branco, que legal, olha o nível de detalhamento, é numerado a miniatura, é o sétimo gol que ele produz, eu vou deixar aqui o contato dele, para quem queira uma joia igual a essa, que é o contato, Roberto Lemos, eu vou deixar na descrição do vídeo também, o WhatsApp e o Instagram, ó, golquadrado, underline miniaturas, ou Kombi Club Miniaturas, é, sigam ele no Instagram, vocês vão conhecer o trabalho dele, é incrível, você vê a construção, dessa, desses gols e da Kombi, é incrível, e ele deixou aqui um texto aqui, fiquei muito feliz, ó, essa miniatura e a sua carta vai ter um lugar muito especial na minha coleção, Roberto. Obrigado, Chico, acompanhe o seu canal desde o início, com a sua bela coleção, sendo muito gratificante que uma peça feita por mim faça parte de sua coleção, Foram muitos anos de aprendizado para que eu pudesse dominar todo o processo de concepção e fabricação, desde a modelagem que é feita à mão, como uma escultura, com todo o cálculo de escala e proporção, passando pelos moldes e replicagem em resina, e a pintura e acabamento. Obrigado por fazer parte do começo desse sonho, e que venham as próximas aqui, ó, 14 de março de 2022, a assinatura dele aqui. Roberto, muito obrigado, eu que agradeço muito pela, por poder ter uma joia dessa em minha coleção, o seu trabalho é incrível, eu espero que o meu vídeo te ajude de uma certa forma, que as pessoas conheçam o seu trabalho, mas assim, a miniatura fala por si, quem tiver acesso a um carro desse produzido por você, vai querer ter todos os outros carros. Você pode preparar aí, produção em alta escala, que eu tenho certeza que vai chover pedidos para você, dessas miniaturas, muito lindo mesmo, muito legal. É um carro, volta a falar que eu sempre quis ter, e eu juro que quando eu abri a caixinha, eu fiquei muito emocionado, porque superou demais as expectativas, a miniatura ficou muito, mas muito linda, ficou muito fiel. Impossível não gostar. Mostrei para dois amigos meus, no sábado passado, assim que eu recebi a caixa, eles ficaram malucos, tiraram foto, enfim, gostaram demais. Muito, muito especial. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado. Então, está aqui o contato do Roberto Lemos, para quem tiver interesse, eu vou deixar na descrição do vídeo. E, Roberto, novamente, faltam palavras para agradecer você, para parabenizar o seu trabalho. Um baita artista, um baita projeto, uma miniatura muito linda. Isso aqui vai ficar num lugar muito especial em minha coleção, ok? Muito obrigado mesmo. Está aí, pessoal. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessas miniaturas, desse gol. Está aí. Se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, me siga no Instagram, arroba Garagem do Chico. Até o próximo vídeo. Muito obrigado mesmo. Valeu. E esse vídeo também... Vamos lá.